Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, vim aqui hoje pra contar pra vocês como é que foi a minha segunda consulta com o especialista de reprodução humana. Vem comigo? A minha consulta foi dia 11 de junho, minha segunda consulta, e eu recebi a informação na minha primeira consulta que eu deveria ligar pra eles no primeiro dia do meu ciclo pra marcar uma consulta até o terceiro dia do ciclo. Então eu consegui uma calma consulta, graças a Deus, porque no final eu descobri que eu não deveria estar lá, mas enfim, vamos contar gradativamente. Minha consulta tava marcada pra 11h30, eu tava no trabalho, o marido passou lá, me buscou, a gente foi. Chegando lá, eu fui chamada, foi muito rápido, né, eu fui chamada, e a médica veio e conversou comigo. Primeiro ela perguntou o que eu tava fazendo lá. Aí eu disse pra ela que eu estava lá, né, e expliquei pra ela que a enfermeira tinha falado pra mim que eu deveria marcar a consulta do primeiro ao terceiro dia do ciclo. Aí ela virou pra mim e falou assim, Olha, você até que deu sorte, né, porque os resultados dos seus exames estão todos aqui, mas a sua segunda consulta não seria de acordo com o seu ciclo. Porque você teria que vir aqui, né, como você veio hoje, por sorte, pra mim te dar o resultado dos seus exames e a gente ver qual tratamento que será adequado pra você. Então, no final de tudo, ainda dei sorte, porque ela falou que geralmente demora aí umas 5 semanas pra ela poder marcar a segunda consulta e eu marquei, tipo, muito rápido. Bom, ela perguntou pra mim onde tava o CD da minha hístero e eu esqueci em casa. Beleza, beleza. É, porque meu marido esqueceu de buscar, né, lá no... Eu, na verdade, eu esqueci... Não vou botar a culpa nele, tadinho. Eu esqueci de lembrar ele, dele trazer, né, dele lá buscar e levar na consulta. Enfim, então eu não posso culpar ele. Então ela me deu todos os resultados, né, ela me deu o resultado do espermograma do meu marido. Disse pra mim que tava tudo beleza, tava tudo bem, que o... é... A mobilidade, a perfeição, né, que fala, e a... deixa eu ver... A quantidade, a mobilidade e a... Gente, eu esqueci o nome, como se foi... Se eles estiverem... se eles estão perfeitos ou não. Tudo isso tava maior do que o nível, tipo, tava muito bom. Ela falou que, então, que o meu marido não tem problema nenhum, que ele tá zerado, que aí a gente precisa tratar só a mim. Graças a Deus, eu tô muito feliz por isso, porque... Uma notícia boa. É bom. Então o que acontece? É... Ela foi revisar os meus resultados, e aí foi constatado que eu estou sem a minha vitamina D, né, eu tô com a vitamina D muito, muito baixa. Então ela me receitou esse remédio aqui, né, que é a vitamina D. Se eu não me engano, segundo o plano do meu tratamento que ela me deu aqui, esse papel, são 500 mil miligramas por semana. Ou seja, eu tomo toda quarta-feira um comprimido na parte da noite. É um comprimidinho marrom, dá pra ver aqui, não dá? Ó. Cada caixinha dessa vem com quatro. Então, no caso, eu tomei duas. Eu preciso tomar mais quatro, né? E aí eu... E aí eu vou estar livre pro meu tratamento. É... Ela... Falou que eu não posso começar o tratamento agora, porque a minha vitamina D está muito baixa, então eu devo repor essa vitamina. E em oito semanas eu consigo... É pra mim começar a fazer o tratamento com os medicamentos que eu vou dizer pra vocês. Bom, é... Além disso, né? Ela mandou eu voltar com a metformina. Né? Essa aqui é a metformina velhinha, né? Que eu já tinha ela. Dá pra ver aqui, ó. Metformina. Meu medo tá horrível, não liga. Metformina. Metformina de 500 miligramas, um comprimido por dia, pra começar. Né? Ela disse que ela vai... Que ela vai ligar pra mim. E vai dizer pra mim qual é o dia que eu tenho que dobrar a dosagem do remédio. Beleza. Aí, é... O que ela passou pra mim aqui... Eu vou dizer pra vocês o que ela passou... O plano, né? Eu tenho que tomar a metformina de 500 miligramas uma vez por dia. E esperar eles me ligarem pra dizer quando eu tenho que dobrar. Ela mandou eu tomar a vitamina D 500 miligramas por semana. Ou seja, um dia na semana eu tenho que tomar. E eu tenho que fazer um exame de sangue por aí, Perto do dia 29 de julho, né? Que é quando eu termino a minha reposição de vitamina D. Que é pra saber se a vitamina D está boa, né? Já tá alto o suficiente pra eu começar a fazer o meu tratamento. Ela mandou eu fazer... Levar o CD, né? Eu tô lendo só o que ela tá mandando eu fazer aqui. Levar o CD da minha... Da minha híster. Se eu não conseguir levar o CD e se ela não ficar satisfeita com o resultado... Porque eu não fiz o exame no laboratório dela. Eu fiz o exame no laboratório que o meu ginecologista me passou, né? E ela parece não estar muito, assim, confiante no resultado, como eu já falei pra vocês. Então, ela mandou eu levar... Gente, eu tô com uma postura próxima, né? Enfim, esquece. Levar o CD e se ela não ficar satisfeita com o resultado... Infelizmente, eu terei que fazer uma outra híster. Enfim... Tá, ela mandou eu tomar... Depois que a minha vitamina D já estiver maior que 25, né? E quando eu levar o CD lá pra ela... Eu posso começar o... Indutor. O nome do... 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 Do dutor é... Letrozole. Letrozole or something. Uma coisa assim. Letrozole. Ah... Claro que em inglês se chama Letrozole. É uma coisa assim. Eu não sei ainda qual é o... A tradução que eu ainda não procurei. E... Eu tenho... Ah, e antes de tomar o... O... Indutor. Eu preciso fazer um beta-HCG. Pra ver se eu tô... Se eu não tô... Se eu não engravidei, né? Nessas outras semanas. E aí sim eu posso começar a tomar o indutor. Eu vou ter que tomar esse indutor, o Letrozole. Do quinto... Do terceiro ao sétimo dia do ciclo. E aí eu preciso ir lá, né? Nesse terceiro dia do ciclo. Aí sim... Vai ser como eu fiz essa semana. Eu tenho que... Assim que a minha menstruação vier... Ah, não. Peraí, deixa eu voltar. Eu tô falando tudo fora da ordem, né? Tá. Então eu tenho que esperar, né? Trinta e quatro dias do meu ciclo. Trinta e quatro dias. Se a minha menstruação não vier, aí eu faço o beta-HCG. Se o beta-HCG for negativo, aí eu tomo a progesterona por dez dias. De dez miligramas. E aí depois que a minha menstruação vier, eu tenho que fazer como eu fiz nesse mês agora. No primeiro dia do meu ciclo, eu tenho que ligar pra lá e marcar uma consulta. Que será o início, né? Será o início da minha ultrassonografia seriada. Então eu tenho que tomar... Eu tenho que fazer a ultrassonografia do primeiro ao terceiro, né? Ciclo. Tenho que fazer a ultrassonografia. E aí depois eu tenho que voltar lá, se eu não me engano, do sétimo ao décimo dia do ciclo. Uma coisa assim. Pra ver como está... Como está a minha evolução. E eu tenho que fazer também uns exames de... Eu tenho que fazer uns exames de sangue também pra ver como é que tá a minha progesterona. Né? Então, beleza. E aí, se eu não... Se eu não... Se eu não... Se eu não respondi... Se eu não tiver no primeiro mês e não tiver uma boa resposta, aí eu vou aumentar esse eletrozol de 5mg, que seria o primeiro ciclo. É... Não, mentira, gente. Eu tô tudo enrolado. Vocês vão me perdoar, meu vídeo vai sair cagadérrimo. Vamos lá. Na primeira, eles vão me dar esse eletrozol de 5mg. Eu vou tomar... Sabe o que que é o problema? Eu tô traduzindo, gente. Olha lá. É tudo em inglês, ó. É pra ver? Eu tô traduzindo pra vocês. Então, por isso que eu tô me embolando toda. É... Eu vou tomar o eletrozol de 5mg. E aí, depois da minha... Da minha ultra... Se eles verem que a imobulação não está regradindo... Não está progradindo, eles vão aumentar pra 7mg. 7,5. E aí, eu tenho que tomar um tal de... Over... Overdrill. Uma coisa assim. Que é um... Um... Um remédio injetável. Que eu tenho que injetar abaixo da minha barriga, né? Tem aqui um papelzinho. Mostrando como eu tenho que tomar. É o... Overdrill o nome. É uma injeção, tá vendo? Que eu tenho que aplicar abaixo do meu umbigo. Aqui, tá vendo? Umbigo, eu tenho que aplicar abaixo do umbigo. Pra que... Esses meus óvulos... Sejam liberados do meu ovário. Deu pra entender? Vai ficar cagadermo esse vídeo meu, gente. Enfim. E aí... Quando eu liberar... Quando eu tomar esse tal de Overdrill... Liberou os óvulos... Bom... Eu tenho... Não sei quantos dias aí pra poder fazer relação... Seguidas ou dia sim, dia não. Isso tudo eles vão me ligando. Pra dizer... Olha... Vai lá. Faça isso. Vai lá. Faça isso. Entendeu? É legal, assim... Porque eu tenho um acompanhamento médico bom. Entendeu? Eles tão sempre me ligando pra me lembrar... Que eu tenho que tomar o remédio tal. Que eu tenho que fazer o exame tal. É legal. Entendeu? É só ruim porque você não tá muito... Tipo... Fazendo por você mesmo. Entendeu? Você tem que esperar. Acho que ele quer participar do vídeo. Olha. Esse é o Twix, gente. O meu filho. Fala oi. Fala oi com todo mundo. Quer participar? Aquele que tá aqui do meu lado. É... Então... É isso. Né? Eu tomo a injeção. Depois da injeção eu sou liberada pra poder fazer as relações. Né? Eu cuido programado. E aí depois de duas semanas... Tem até aqui, ó. Depois de duas semanas eu sou liberada pra fazer qualquer tipo de exame de teste de gravidez de farmácia. Então é isso. Eu tô achando muito engraçado ele aqui no vídeo. Olha. Ele apareceu. Ele quer mesmo ficar aqui, ó. No meu colo aparecendo no vídeo, gente. Que abuso, né? Enfim. Então é isso, meninas. Meu vídeo ficou meio cagado. Mas é... Improviso é assim, né, gente? O cachorro no vídeo. Ele... Ele tá sempre aqui em volta. Querendo aparecer. Eu que corto ele. Mas essa vida eu deixei. Cadinho. E aí... Eu falo com vocês no próximo vídeo, né? Vou contando pra vocês aí quando eu começar a fazer qualquer tipo de tratamento. Quando eu entrar no tratamento, na verdade, eu venho e digo pra vocês, né? E eu vou gravando. Eu tô pretendendo fazer umas tags, né? Pra vocês me conhecerem melhor. Não quero só chegar aqui e falar do meu tratamento. Chata, né? Também. Mas... Eu tô sem tempo, cara. Eu tô na correria do trabalho, da casa. Cês sabem, né? Cês sendo dona de casa, cês sabem como é que é. É marido pra cuidar. Eu tenho três cachorros. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que fazer minhas unhas. Olha isso. Eu não consigo fazer tudo. Mas eu prometo pra vocês que eu vou voltar aqui pra fazer um videozinho fazendo alguma tag. Se vocês tiverem alguma indicação aí de tag pra mim, me indiquem aí nos comentários. Deem um like aí nesse vídeo, tá? Se vocês gostaram... Se vocês gostaram... É, já foi. Cansou. Deem um like no vídeo de ver se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. É um canal que tá começando, gente. Devo ter aí, sei lá, quatro, cinco vídeos. E tô aprendendo, sério. Tô aprendendo a separar um tempo pra vocês. E ver a importância que é ter pessoas me assistindo, sabe? E se eu tô disposta a falar sobre a minha vida, né? Falar sobre o meu tratamento, a minha infertilidade. Eu tenho que realmente separar um tempinho pra vir aqui falar com vocês. E é isso. Então, um beijo pra vocês. Um beijo muito grande. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!